Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, Otávio Sesc Jr. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Como é que está aí embaixo, aí, da 23 de maio, no cruzamento, aí, perto da sua casa, perto da minha. Eu demorei uma hora para chegar aqui hoje. Debolado, tive que sair também, peguei engarrafamento, também, nesse trecho aqui, mais próximo, aqui, né? Se eu viesse a pé, eu chegava mais rápido hoje, mas já estava no trânsito, não ia abandonar o barco, quer dizer, o carro. Como caminham as commodities hoje? Davi, tudo a ver com as notícias que você acaba de ler aí, ou seja, destaque, nesse momento, para a explosão dos preços do boi gordo aqui no mercado futuro, alta de 2,1%. Não é muito comum acontecer isso, é claro, refletindo dois fatos novos, Davi. Primeiro, essa notícia de agora, a China concordou em reabrir as importações de carne bovina brasileira. E a notícia de ontem, também, que foi muito positiva para esse setor, a Indonésia aumentando a cota de importação de carne bovina brasileira para 100 mil toneladas. A Indonésia, que começou a comprar carne bovina brasileira há pouco tempo, a partir de 2019, comprava pouquíssimo todos os anos. O máximo que comprou foi, no ano passado, 20 mil toneladas e os quebrados, e agora abre para 100 mil toneladas. Uma excelente notícia, já mexeu positivamente com o mercado do boi ontem, e agora, com essa notícia da China, selam-se dois fatores novos aqui, que certamente dão uma animada boa nos nossos pecuaristas, na nossa indústria de carne, indústria frigorífica, e está bem claramente refletindo o próprio comportamento do mercado futuro aqui na P3, um salto de 2,1% neste momento nos preços do boi gordo, no contrato de março. Portanto, boa notícia, Tavinha, para a gente começar essa quinta-feira. Bom, demais mercados aqui, o mercado financeiro, antes de mais nada, dólar operando com leve alta de 0,3%, 5,25 reais é a cotação da moeda americana, índice Bovesa, uma mercada de ações da P3 com alta também de 0,5%. Petróleo lá fora também volta a subir um pouquinho, 0,4%, está 77 dólares o barril do tipo Brent. No mercado de comandos agrícolas, comportamento preocupante da soja, soja caindo todos os dias, ontem caiu bastante, anteontem também, hoje não está sendo diferente, embora hoje com a queda um pouco menor, em torno de 0,8%, agora há pouco, refletindo basicamente a pressão da própria safra brasileira no mercado. É uma safra muito grande, ainda uma safra recorde, a colheita está se encaminhando para o final, significa que aqui uma enxurrada de soja nova entrando no mercado, e com um volume que acaba compensando, inclusive, estatisticamente, a própria quebra da safra argentina, que era um fator de suporte aos preços até recentemente. Tanto o próprio Brasil aqui está derrubando o seu mercado lá em Chicago, por conta de uma grande safra, que é uma boa notícia, uma notícia exatamente de preço mais baixo para o nosso produtor, que está cada vez mais preocupado, porque a queda tem sido muito grande ultimamente, não só na Bolsa de Chicago, mas também no mercado de prêmios, que são aqueles ágeos sobre a Bolsa, que é para cima ou para baixo, que no momento estão lá embaixo, uma queda bastante forte nos prêmios para a soja brasileira em particular, justamente por aumento de oferta, e isso é duplo prejuízo para o produtor brasileiro, que está vendo os preços despencarem aqui no mercado interno, na contramão de toda a expectativa que se tinha até recentemente. Muito preocupante isso aí. No final, é o principal produto do nosso agronegócio. Então, notícia boa para o boi, ruim para a soja. Milho está se recuperando, trigo também, milho está subindo 1,5% agora há pouco, trigo sobe 1,2%. Na Bolsa Nova, o algodão está acompanhando o petróleo, também volta a subir isso, claranja também sobe. Na contramão, o café. O café está mostrando uma tendência de queda aqui, não é de agora. Nesse momento, cai 1,9%, o arábica. Açúcar, mais ou menos estável, 0,1% de queda. Cacau caindo um pouquinho, 0,2%. Esse é o retrato do mercado nesse momento, Tavinho. Viu, Simone, interessante esse aumento aí da cota de exportação de carne para a Indonésia, que junto com o retorno das compras da China, deu um impulso grande aí de 2,1% de aumento em um dia para a rouba do boi gordo, que vinha sofrendo aí há um bom tempo, penando essa interdição da China. Mas essa questão da Indonésia, a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. E a Indonésia, muito dessa exportação que vai para a Indonésia, aliás, eu acho que é a maioria praticamente, é de carne bovina com certificação halal do Brasil. Portanto, esse mercado, o pessoal da Cidial Halal que faz as certificações, a gente sempre conversa, e a gente várias vezes aqui colocou essa questão de que a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, grande comprador da carne bovina brasileira com certificação halal. É um mercado que tende a crescer muito, já que a população muçulmana vem crescendo no mundo e o Brasil está aí se adequando a essas certificações halal. É o quarto país mais popular do mundo, a população é maior que a brasileira, portanto, o mercado é amplo, potencialmente falando. Vamos lá. E no dinheiro? Deu a lógica. O nosso Banco Central, sob críticas do governo e do presidente, que nomeou o Campos Neto, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, como inimigo público número um da população brasileira, porque não baixa os juros, manteve os R$ 13,45 aí, e a surpresa foi nos Estados Unidos, que aumentou mais ainda a sua taxa de juros. Na verdade, não foi surpresa, era previsto exatamente um aumento de 0,25% nos Estados Unidos. Havia uma expectativa anterior de um aumento maior, de 0,5%. O negócio de quebradeira de bancos lá, o Banco Central baixou a bola lá, mas também não baixou a guarda, ou seja, manteve aqui um meio termo, um aumento de 0,25%. Chegou a se imaginar que não houvesse aumento nenhum, mas a predominância da opinião dos analistas era realmente de um aumento de 0,25%, porque a inflação lá não está controlada ainda. E o próprio Banco Central americano sinalizou que pode até mais um aumento ainda, antes de começar uma retirada das taxas de juros. O que, aliás, ele não promete para esse ano. Possivelmente, esse ano não vai ter recuo dos juros. Só mais um aumento, fica até o final do ano, então, possibilidade de retrocesso, de retomada de queda dos juros só no ano que vem. Então, e olha, não é só o Banco Central americano. O Banco Central do Reino Unido, Inglaterra, agora pela manhã, também aumentou sua taxa de juros, em 0,25%, porque a inflação por lá está subindo. Não só não está estabilizada em níveis elevados, mas voltou a subir. A gente até comentou isso aqui ontem, um aumento para cima de 10% no acumulado. Então, não foi diferente a reação do Banco Central, agora pela manhã, aumentando taxa de juros. No Brasil, também, a expectativa era realmente manutenção da atual taxa de juros. Não havia nenhuma possibilidade de aumento, nem de queda na atual taxa. O que surpreendeu foi o comunicado do Banco Central, logo depois da reunião, sinalizando a possibilidade de até um novo aumento na sua próxima reunião. E apontou duas causas preocupantes aqui para manter a guarda fechada ainda, que é a situação dos bancos lá fora, que é preocupante, e a situação arrastada aqui do pacote fiscal, que agora nada, estamos com três meses de governo já, não foi nem para o Congresso ainda, o presidente Lula deixou para analisar essa questão da reforma fiscal para a sua volta lá da viagem à China. Isso deixou todo mundo em suspenso, muita preocupação com relação às contas públicas. E aí o Banco Central deixou claro aqui com toda a sua independência, não só manteve a taxa, como já sinalizou, e aí foi uma surpresa, inclusive, para o mercado, sinalizou a possibilidade até de mais aumento. Isso realmente foi surpreendente nessa reunião de ontem do Banco Central brasileiro, do Comitê de Política Monetária do Banco. Esse jogo aí do governo Lula, com vários setores, é pênalti em cima de pênalti. Foi pênalti com o juro do consignado, foi pênalti com a passagem de R$ 200, foi pênalti para baixar a taxa de juros, não baixou. Está tudo sob análise aí do VAR. E teve mais um, que na véspera da Polícia Federal anunciar o plano contra o assassinato do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro e de um juiz de São Paulo que pega pesado com o PCC, o presidente Lula na véspera falou umas coisas lá que não gostava do ex-juiz Sérgio Moro, quando estava preso, olhava para ele, odiava. Isso aqui é normal. Se você acha que está preso injustamente, chega lá o seu algoz, eu acho que não dá para mandar beijinhos para ele. Mas a coincidência é que no dia seguinte saiu essa revelação aí da tentativa de atentado contra o Moro. Aí as teorias conspiratórias, as teorias da conspiração já começam, porque não sei o quê, não é nada disso, é coisa do PCC. O sujeito estava preso em Brasília, era dentro do presídio, um advogado do PCC junto aos presos, da segunda linha do PCC, tinha uma dívida com o PCC, o PCC fez um acordo com ele lá, vou soltar você, segundo diz a imprensa, gastou mais de 3 milhões de reais na elaboração desse plano, que foi descoberto pela Polícia Federal. Mas foi mais um pênalti, vai para a análise do VAR. É verdade, aliás, uma coincidência, foi logo depois da declaração infeliz do presidente Lula, contra o juiz Sérgio Moro, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, isso é uma investigação que já vinha de algum tempo, ao menos um mês atrás, então foi mera coincidência, mas é claro, a oposição já aproveitou para tirar uma casquinha desse episódio, tentando ligar uma coisa com a outra, que não tem o menor fundamento. As locadoras agora também, pronto para estourar aí, já estourou. Bom, enfim, vamos lá. Hoje eu vim com uma camiseta aqui que o pessoal gostou da camiseta, é uma camiseta de uma propaganda de tequila, que diz assim, borracho, pero no mucho. Tchau, Silmar, até amanhã. Tchau, Tavinho, boa tarde, até amanhã. Até mais.